Música Dona Elisabeth, a senhora tem participado das orações da madrugada juntamente com a bispa. E qual foi a experiência que a senhora teve participando dessas orações? Olha, a oração da madrugada só veio me fortalecer, ainda mais. Eu entrei nesse propósito assim, com muita confiança, sabendo que se Deus é por mim, e se eu estou realmente buscando, é impossível não realizar. É impossível. A experiência que a senhora teve de participar dessa oração, tem mudado a vida da senhora e a vida da sua família? Sim, tem mudado. A forma de ver as coisas mudando, acontecendo dentro do meu lar, na minha casa, e mesmo na madrugada eu orei, fiz um convite para o meu filho, ele não veio. E ele falou assim que não ia participar, que ele estava cansado. Eu falei amém, está na mão do Senhor. Mas após a oração, estando na unção, o Espírito Santo me conduziu que orasse por ele. Eu fui ao quarto, peguei o óleo que eu tenho separado para ele lá, ungi, e ele estava num sono profundo. E quando eu ungi, terminei de orar, ele simplesmente me respondeu, amém, dormindo no profundo. Então eu creio que isso é o Senhor. Não tem outra explicação. A senhora tem vindo trabalhar de Deus, tem pressionado mais, e Deus está fazendo a obra. Está fazendo. Tanto no meu esposo, está fazendo no meu filho. Transformação na minha vida também, porque é na família, não vou dizer que é só no meu esposo, nem só no meu filho. Mas na minha vida também tem mudado muito. Muito mesmo. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que nos acompanham agora, para que ela participe? Que levante na madrugada, ou durma um pouco antes, ou que não durma, fica direto. Mas é impossível você estar vendo acontecer todo esse movimento, todas as igrejas, todos estão na mesma fé, e você continuar deitado, continuar dormindo sem movimentar. É impossível. Levante e vá orar. Feliz e abençoada, Dona Elisabeth. Muito. Obrigado.